A questão, porque pelo conteúdo das músicas eu queria saber como que é no camarim. As fãs elas chegam quicando ou elas chegam com o maior respeito, como que é? Por incrível que pareça elas chegam respeitando, você acredita? É mesmo? Chegam, até estranho isso, chegam muito românticas. Você queria ser assediado. Elas chegam muito carinhosas, românticas. Eu imaginava que, não, tô falando de sentar, sentar na pica, você ainda vai chegar sentando. Ela chega, ah, te amo, amor é minha vida, chega com as famílias, com umas crianças, chega com as famílias, uns velhos. Aí fica tipo, ah, eu sou, ah, da hora, agora eu sou assustado. Tem uns velhos que dá mole pra você? É o que mais, é o que mais acontece. Senhores. Não, não, não. É umas coroas. Não, não, velho, velho mesmo. Ah, os velhos, os velhos, aparece também. Aparece. E tipo, aparece os velhos bigodudão, tá ligado? Você pega muita fã. Aqueles que você não imagina, não, nunca peguei fã, você acredita? Não, 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 nunca pegou fã, não. Não, não, não. Nenhuma. Não, 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 não. Mas é porque eu fiz uma meta, eu bati uma... Ó, o Vinícius deu uma risada lá no fundo. Eu ganhei o Vinícius. Pega assim. Mas é porque eu fiz uma meta comigo mesmo. Eu prometi pra mim mesmo que eu iria pegar só mina, modelo ou famosa desde que eu estourasse. Porque as mulheres famosas não me queriam na época que eu morava na rua. Então, tipo assim, depois que eu estourei, elas vão me querer por causa do dinheiro, da fama. Então é uma troca de mil que te favores, né? Elas dão uma coisa que eu quero, eu dão uma coisa que elas querem. E assim vai. Muito bem.